Os municipais da capital deram início a uma greve que pode durar até três dias. A categoria não aceita a proposta de reajuste salarial da prefeitura e espera uma nova oferta nas negociações previstas para as próximas horas. A adesão à greve nos serviços municipais é parcial. Na escola Porto Alegre as aulas foram garantidas pela direção e os professores que não aderiram à paralisação. Também na escola de educação infantil Picapau, 130 alunos tiveram aula normalmente. A exemplo da unidade de saúde Santa Marta, a prefeitura informa que os atendimentos em postos e hospitais seguem garantidos nesta terça-feira. A concentração dos municipários foi em frente ao passo municipal. Eles cobram uma nova proposta da prefeitura de Porto Alegre, que quer pagar o reajuste salarial de 9,28% em quatro parcelas. A última em janeiro do próximo ano. Primeiro que a gente já considera que o parcelamento já carreta perdas e a última parcela ainda fica para um próximo governo, que nós não sabemos quem vai ser. A prefeitura deve se manifestar sobre a greve e as reivindicações em uma reunião marcada para esta tarde com o Comitê de Política Salarial, composto por vários secretários municipais.